Você se lembra como eu te amava Corria atrás e você sempre, sempre me esnobava Não ligava pra nada, eu era só mais um E me fazer de trouxa pra você virou comum O tanto que eu fazia e você nunca via Como um tapete pro seu pé pisava e iludia Como se eu fosse um lixo ou uma porcaria Mas já passou do tempo que eu já te quis um dia Agora eu quero ver, tu sentir o que eu senti Porque fiquei melhorzinho, tá correndo atrás de mim Será que não se lembra o quanto foi cruel? Olha de novo a vida, fazendo seu papel O mundo gira e quem sufoca hoje tá no sufoco Eu já te quis um dia, acho que eu tava louco Porque por fora era linda, perfeita e charmosa Mas por dentro não passava de uma cobra venenosa Lembro o quanto ria e me zoava com as amigas Olha lá o gordinho baleia, você sempre dizia Depois que eu mudei, agora sim eu presto Olha eu sempre prestei, mas você nunca soube disso Eu tô cansado de menina igual você Que ilude os garotos e quer pagar de santinha por aí Acha que é a gostosona princesa do universo Humilha, magoa e sai achando que é certo Mimada se acha, mas não é bosta nenhuma É mó linda nas fotos, mas na rua é uma tortura Eu não sei o que passa na sua cabeça de vento Mas saiba que nós garotos também temos sentimentos Quebrar o coração de alguém só porque alguém quebrou o seu Não vai colar os cacos de voltar, entendeu? Mas talvez você nem entenda, vive cega de orgulho Tenho dó da sua vida e do que espera no futuro Te amar, te dar carinho, te cuidar, cê nunca quis Talvez queira um cara que te humilhe e faça infeliz Que traia todo dia e vire as noites nas baladas Que trate como Amélia e te faça de empregada Porque é o que parece que cê valoriza Moleque mal intencionado que estrague a sua vida Porque é sério, eu cansei, cansei de mina sim Eu não sou o cara perfeito, mas nunca fui ruim Eu sinto muito mesmo por nunca enxergar Mulher se dá valor e agora eu também decidi me dar Cê vai aprender com o tempo que aparência não é tudo Que um livro com a capa feia tem o melhor dos conteúdos E olha eu me arrependo, me arrependo sabia De ter entrado no seu jogo enquanto me iludia Sempre com ironia, me humilhava e sorria Eu olho pro passado e penso como eu já te quis um dia Como eu já te quis um dia Eu não sabia 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 na moral que cê era essa porcaria Salve salve família Acho que esse já deve ser o décimo vídeo que eu gravo Como a maioria de vocês sabem eu troquei de celular Celular antigo eu gravava na câmera frontal E aí eu conseguia me ver, passa o cabelo, tava cagado Tentava mexer aqui, apesar que não arrumava muita coisa Mas se vocês verem algo diferente na imagem Se vocês acharem, nossa como ele tá cagado, tá fim pra caramba Todo mulambente, relevem, beleza? Essa imagem aqui é em melhor definição Ou seja, vai mostrar minha cara mais feia do que já é Tipo, hehehe Essa música aqui não foi uma das mais votadas da semana Só que eu tava ali nos comentários dos vídeos Eu vi vários moleques falando sobre mina que pisava neles no passado E que de repente o jogo virou, tá ligado? Teve um que eu vi lá do moleque falando que ele era gordinho Sofria bullying E eu me identifiquei porque eu já fui esse moleque também Tipo, não esse do comentário, mas tipo, cês entenderam Então se de repente você menina ou menino que já passou por isso De gostar de alguém e ser pisado De repente lá na frente essa pessoa voltar atrás Que não foi muito meu caso Porque ninguém nunca... Deixa seu like aqui embaixo E pra você que não me conhece Prazer, Bruno Melo Se você quiser fazer parte oficialmente da nossa família Inscreve aqui embaixo e faça parte do nosso canal Eu realmente espero que vocês tenham curtido essa letra, hein? E pra você que... E pra você que quiser... E pra você que... E... Vai, sai! E pra você que quiser saber sobre os novos vídeos E quando vai ter música nova É só me seguir aqui na rede social Calma aí É sério E pra vocês que quiserem me seguir... Ô meu Deus! E pra vocês que quiserem saber das músicas novas Se inscrevam aqui, não é se inscreve Gente, segue! Rede social, segue, beleza? Se vocês já estão ligados, eu não vou ficar... Eu não tô conseguindo, eu tô nervoso com o negócio da câmera, meu Não liga pro meu retardamento mental, não, gente É que é muito ruim não se ver nesse negócio E aí eu fico todo nervoso Porque eu acho que vai sair feio Beijo no coração, vocês tudo Tamo junto Falou! Tchau! Tchau!